Bom, eu preciso explicar a situação aqui da Inglaterra, né? Estamos no meio de um breakdown, o que significa que todo mundo tem que ficar bonitinho dentro da sua casa só podendo sair em três hipóteses, ir ao mercado, fazer suas compras, ir na farmácia e fazer exercício físico. Então é por isso que eu gravei esse vídeo, tá? Antes de mais nada eu precisava explicar isso antes que alguém aí decida tacar pedras em mim. Já coloquei minhas plantinhas aqui, ó, no sol pra aproveitarem. Minha rosinha que eu ganhei de dia dos namorados, do meu namorado. Essa aqui tá morrendo já. Ah, saiu. Eu coloco aqui embaixo pra ela dar nutrientes, né? Mas já tem umas nascendo. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Natasha. Domingo, domingão aqui de sol, previsão de quase 20 graus. Eu acho que eu já mostrei algumas imagens aí pra vocês. O primeiro-ministro da Inglaterra decretou uma lei que todas as pessoas poderiam sair pelo menos uma vez pra ir no mercado. Cá. Uma vez também pra ir, se você precisa de medicação, farmácias. E uma vez pra fazer exercícios. No caso a gente tá saindo aqui agora pra fazer exercício. Eu e o meu senhor esposo aqui. E, sim, eu estou toda arrumadinha porque eu saí pra gravar esse vídeo e também tenho que aproveitar, né? Parece que eu fiquei com uma cara meio doidinha. Enfim, a polícia ali. Eu não sei se vão parar, gente, alguma coisa do tipo. A cidade tá bem vazia, como vocês já sabem. Eu já mostrei alguns vlogs anteriores. E não tem muito movimento, não. Mas tem pessoas fazendo exercícios, já que hoje é um dia de muito sol. Bora lá com a gente. Tem algumas pessoas na rua, como vocês podem ver. Estou usando aqui o meu equipamento de eletrônico que o meu cameraman estava segurando. Mas agora eu resolvi usá-lo. A imagem tá meio embaçada, né? Deixa eu dar uma limpadinha. Eu gosto muito, particularmente, de entrar aqui dentro dessa floresta. Não é perigosa de maneira alguma. Porque aqui não tem muita gente, né? Então dá pra gente ter mais tranquilidade, já que a gente tá passando por esse momento, assim, tão preocupante. E onde a gente tem que ficar meio isolada das pessoas. Então, a floresta é o lugar perfeito pra isso. A borboletinha, cadê? Ali. Tem umas pessoas idosas ali, então a gente vai andar com um pouquinho mais de calma pra não assustar eles, né? Já que esse momento é tão frágil pra eles. Então é melhor a gente andar um pouquinho mais contido e deixar eles seguirem o exercício deles em paz. Ó. A gente descobriu uma árvore aqui. Não sei se vocês conseguem escutar. Eu acho que ela vai cair. Aquela árvore ali, ó. Essa aqui. Tá nos escutando? Provavelmente ela caia. Por esses dias. Ela parece fraca. Essa aqui tá segurando. Qual? Essa aqui da esquerda tá segurando. Essa? É, essa aqui mesmo que vai cair. Que eu tô falando. Essa. Essa tá normal. Ela tá segurando. A árvore nova, tá vendo? Tá bom. Sim, a nova, fininha, que tá segurando. A grossa, mais grossa, que tá de lado um pouco. Ah, o ninhozinho de passarinho lá em cima. E ali? Vai pra onde? Por ali. Olha esse caminho. Mas ele tem... Não tem muita... Não tá muito aberto, né? Mas bora. Eu sou a Dora Aventureira. A bica? Parece um pouco. Mas lá é floresta tropical, né? Então as árvores são mais... São maiores, mais grossas. Eu acho. Floresta tropical é diferente. Tá vendo? Eu falei pra você que o caminho é fechado. A gente vai parar no meio do mato. Que amor. Isso aqui é um campo de futebol que a gente tá sentado. Como vocês podem ver aqui, não tem ninguém. Esse campo faz parte do parque. Essas aqui são as pernas brancas do reno. E não tem absolutamente ninguém. Algumas poucas pessoas, na verdade, fazendo exercícios físicos. Provavelmente elas estão com medo de ficar tudo bloqueado. E todo mundo ser obrigado a ficar dentro de casa. Então todo mundo tá aproveitando o máximo que pode. Então vamos lá. Pra vir ver ver o mesmo personagem. Ensino nosso género. Parece coisa! Não, é só esperar. Muito bom. A lado E aí Bom, minha situação aqui no parque, tô me sentindo uma repórter, né? Tem algumas pessoas andando por aí, tem algumas pessoas ali atrás de mim, como vocês podem ver Mas todas estão andando bem afastadas umas das outras, com medo de provavelmente pegar alguma coisa Já que o contato é bem perigoso nessa altura do campeonato O Renan tava fazendo uns exercícios ali, já que vocês viram A gente tá em um dos parques aqui da cidade, um dos maiores parques E eu particularmente nunca vi tanta gente fazendo exercício dentro dessa cidade Acho que provavelmente as pessoas devem estar com medo de não poderem sair mais, né? Já que o primeiro-ministro tem tomado algumas medidas restritivas Impedindo as pessoas de terem tanto contato físico umas com as outras Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas quando você vai no mercado Só pode estar entrando de 5 em 5 pessoas Calma, eu acho que o som tá ruim O mercado só permite entrar as 5 em 5 pessoas Você tem que ir dentro do mercado, ficar a uma distância de 2 metros De 10 pessoas que estão lá dentro E uma única pessoa da casa, não importa se você é casado Se vai com a mãe, se vai lá com o filho, sublinhos, enfim Uma única pessoa da sua casa pode estar entrando dentro do mercado Os produtos também já começaram a ser regrados Então não são vendidos todos totalmente Assim, pacote de leite é vendido só apenas 2 por pessoa E se você quiser comprar mais coisa Provavelmente você vai ter que ir andar até o próximo mercado Que esteja ali na região A situação aqui tem ficado um pouco receosa Já que as pessoas vêm morrendo mais Uma notícia de 700 pessoas mortas na última semana E eu não sei até quando isso aqui vai durar na Inglaterra Desculpa aí, o meu diretor aqui tá me informando Que morreram 700 pessoas, na verdade Não em um único dia Eu não sei se vocês estão me escutando direito Por causa do vento Mas eu tô tentando me esforçar E gravar um conteúdo aqui diferente pra vocês Então por favor, gente Não esqueçam de se inscrever aí De deixar like, comentários Pra me ajudar a incentivar a gravar vídeo Já que agora eu também não tô trabalhando E eu preciso de uma renda extra, né Então esses vídeos têm me ajudado bastante Aliás, vão me ajudar bastante Com os próximos meses Que eu não sei quanto tempo Eu vou ter que ficar em casa Paradinha lá E receosa Com medo de sair pra o mundo Então, gente Por favor, me ajuda aí Que eu preciso muito agora mesmo Da ajuda de vocês Olha esse caminho que a gente achou aqui Isso aqui É... Acho que no inverno Não, na primavera E no verão Deve ficar a coisa mais linda do mundo Porque fica cheio de planta Florzinha e folha Olha que legal esse caminho Acho que eu já vim aqui Há uns dois anos atrás Acho que é assim que eu cheguei Eu vim A gente tá indo pelo caminho de casa? Quê é isso? Quê é isso? Eu acho que é assim que a gente não se faz aí Muita gente não vê Muitas pessoas morando aqui Eu não sabia que esse parque tinha um mapinha Bora olhar o que tem nesse mapinha Aqui tem dizendo que tem raposa Cervo Esquilinho Esquilo é verdade Coelho nunca vi Muito menos cervos Nem esses outros bichos Só borboleta E essa raposa aqui Fora de cogitação O nome desse parque é Grumbly Roadland O diretor aqui falou Confirmou aqui atrás E é um parque bem grande Para vocês que estão interessados Em vir aqui para o interior Procure esse tipo de parque Eles são bem divertidos Para você fazer a caminhada Com a sua família Agora a gente está voltando para casa E esse foi aí Um passeio de domingo Nesses tempos sombrios De quarentena Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Quem gostou Já deixa o joinha aí Vocês vão me ajudar bastante Já que agora não estou trabalhando Eu preciso muito da grana Desses vídeos Quem não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Não vai doer É bem fácil Também indiquem esse canal Para outras pessoas Para a gente continuar crescendo Muito obrigada Para quem está chegando agora Um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau Tchau